Manter um canal rodando pode ser consideravelmente mais fácil se você tem nas suas mãos as ferramentas certas pra criar conteúdo pro YouTube. Bora falar sobre 6 ferramentas que são uma verdadeira mão na roda pra todo mundo que tem um canal? Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal e é isso mesmo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 6 ferramentas que eu considero essenciais pra fazer parte da rotina de todo mundo que tem um canal no YouTube, porque elas facilitam a vida real. Então, vou falar sobre as 6 nesse vídeo, tenho bastante coisa pra falar sobre cada uma delas, eu acho, então já bora pular pra primeira, que é... ThumbsUp.tv Que nada mais é do que esse site de tela azul que vocês estão vendo aí agora, que é literalmente só um site de uma página mesmo, é uma coisa bem simples, mas que tem uma função super legal pra gente, porque ele ajuda a gente a ver como que o combo título mais thumbnail vai ficar depois que a gente subir o vídeo no nosso canal em absolutamente qualquer dispositivo que as pessoas possam acessar. Então, aqui eu separei a thumbnail de um vídeo que já foi ao ar no meu canal, então a gente literalmente só arrasta a thumbnail pra esse pontilhadinho aqui e aqui embaixo a gente pode digitar o título que a gente pensou pra colocar nesse vídeo, pra que ele dê a previsão pra gente de exatamente como vai ficar. Então, descendo aqui embaixo, ó, a gente tem absolutamente todos os formatos de exibição possível desse combo título mais thumbnail. Por que que é legal de ver isso aqui? Porque depois que a gente sobe o vídeo no YouTube, ele coloca esse timestamp aqui, que é a duração do vídeo, né, que o vídeo vai ter. Então, às vezes, isso aqui acaba tampando alguma informação, dependendo de como isso aparece, ó. Sem contar que o título inteiro não é mostrado ali em todos os dispositivos e de todas as formas que as pessoas podem acessar. O YouTube corta uma parte do título. Então, por exemplo, ó, esse título aqui que eu selecionei, tudo sobre direitos autorais no YouTube, o que pode versus o que não pode. Esse título inteiro, ele não aparece em praticamente nenhum dispositivo. Nenhum, literalmente. Só quando a pessoa tá nesse formato aqui, ó, que é o Mobile Home Full With. O que que é legal da gente ver aqui? A gente garantir que, mesmo cortando alguma informação ali do título e mesmo a thumbnail aparecendo muito pititinha, a pessoa ainda vai conseguir entender sobre o que que aquele vídeo fala, sobre o que que ele é e sentir ali curiosidade de clicar no vídeo. Então, recomendo super que vocês entrem aqui e façam esse teste pra todos os vídeos. Isso aqui é depois que a thumbnail já tá prontinha e que o título já foi estruturado pra validar, né, se realmente vai ficar legal ou não vai. E recomendo que vocês façam o teste de 3 segundos. O que que é o teste de 3 segundos? Bate o olho aqui, fica 3 segundos olhando pra thumbnail e vê se você já consegue entender sobre o que que o vídeo é. Só de olhar pra essas informações aqui que o Thumbs Up TV dá pra gente. Eu uso isso aqui em absolutamente todos os vídeos que vão subir no meu canal. Antes de eu aprovar a thumbnail e o título. Às vezes eu venho aqui nesse site e acabo mudando algum detalhe da thumbnail ou do título, por achar que não ficou tão legal assim depois que o vídeo vai ao ar. Então fica aí a dica e bora pra ferramenta número 2! Não tem como a gente falar de ferramentas essenciais pra youtubers sem a gente falar do Canva, porque, sério, dá pra fazer literalmente tudo aqui no Canva. Então, aqui vocês estão vendo a minha página inicial do meu Canva. Eu quis abrir de propósito pra mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu faço, né, pra usar. Então eu faço thumbnail, workshop, montar apresentação de aula. Até isso eu faço aqui dentro do Canva. Square, que é o quadradinho, que é o formato da aba comunidade. Posts pro Instagram, mais aula que eu montei, stories de YouTube, capa de reels, capa do canal, que já tem até tutorial aqui no canal, ensinando vocês a fazer o banner ali do canal pelo Canva. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês, que eu descobri recentemente que dá pra fazer no Canva, que eu não sabia, não sei se vocês sabiam. Inclusive, comenta aqui nos comentários pra mim se vocês sabiam ou não. É que dá pra gente editar vídeos pelo Canva também. Como se já não bastasse, dá pra fazer GIF, post, thumbnail e tudo. Agora também dá pra fazer edição de vídeo pelo Canva. E depois que eu descobri isso, eu fui até testar pra ver e eu descobri que é muito fácil editar vídeos pelo Canva. Então, aqui tem até, se você desce aqui, tem alguns modelos prontos, né, de vídeo pra YouTube. Mas quando a gente vem aqui, tem também essa opção de vídeo pra YouTube, que ele já dá o formatinho pronto de um projeto em branco pra gente entrar e poder editar vídeos pro nosso canal dentro do Canva. E aí, aqui é um projeto normal de edição de vídeo, com uma linha do tempo ali, como a gente já tá acostumado na maioria dos editores de vídeo. Então, entrando aqui, por exemplo, em uploads, eu subi aqui um trecho, né, de um vídeo. E aí, quando a gente clica, ele já vem aqui e automaticamente já forma essa linha do tempo aqui embaixo. Então, aqui a gente pode desdar o zoom e aqui a gente pode desdar o zoom no projetinho, né, pra gente ver. E aqui, gente, é tão intuitivo quanto fazer os posts, sabe? É o mesmo esqueminha, só que editando vídeos. Então, por exemplo, se eu quero cortar aqui essa linha do tempo, é só eu dividir aqui a página e ele já vai montando um projetinho. E aí, se, por exemplo, nessa parte aqui do vídeo eu quero colocar algum elemento, como, sei lá, a logo do YouTube, um balãozinho aqui eu falando, é só eu arrastar e colocar e ir brincando aqui. Enfim, dá até pra gente adicionar músicas. E aí, é claro que, assim como qualquer elemento, né, que a gente queira usar, GIF e música, vai depender se a gente tem a versão do Canva Pro ou gratuita, né. Algumas músicas a gente pode usar gratuitamente, mas sempre que tem essa coroinha aqui, significa que a gente precisa ter a versão Pro do Canva pra gente usar. Mas dá pra fazer bastante coisa na versão gratuita. Se você quer ter acesso a tudo, a versão Pro te dá acesso a absolutamente todas as músicas, todos os efeitos e todas as animações. Chocante? Não é chocante? Eu fiquei muito chocada, então. Se você ainda não tem acesso e ainda não usa o Canva, eu tô deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo. Com o meu link, vocês podem, inclusive, experimentar gratuitamente a versão Pro do Canva pra vocês sentirem se vale a pena ou não pra vocês. E eu super recomendo que vocês testem e que vocês usem pra caramba o Canva, porque é real, dá pra fazer praticamente tudo nele. Terceira ferramenta, Answer the Public. Se você nunca ouviu falar nesse site, esse site nada mais é do que um site que dá pra você descobrir o que as pessoas estão pesquisando na internet, o que elas estão querendo saber a respeito de algum conteúdo específico. Então, aqui você entra no site, você pode colocar Brasil, português, né, ou o país que você tá e a língua que você tá. E aqui você pode pesquisar alguma palavra-chave. Então, vou pesquisar aqui, criar um canal no YouTube, por exemplo, né, e à medida que a gente pesquisa, ele vai carregar aqui um mapa mental relacionado a todas as buscas que estão sendo feitas, baseadas nesse assunto aqui que a gente escreveu. Então, dá uma olhada nisso aqui. Eu digitei criar canal no YouTube, que é algo que tem super a ver com o meu canal, né, é uma das principais palavras-chave que estão ranqueando os meus vídeos na busca, inclusive. E aí, aqui, ele me conta o que as pessoas estão pesquisando sobre esse assunto. Então, quem? Pelo celular? Para ganhar dinheiro? Para meu filho? Com a mesma conta do zero? Qual? Qual tipo de canal criar no YouTube? Criar canal no YouTube para meu filho? Criar canal do zero? Ó, para meu filho já tá repetindo bastante. Então, as pessoas querem saber como que funciona YouTube Kids, dá pra monetizar, pode criar ou não pode. Já vai dando vários insights, ó. Por quê? Criar no YouTube com a mesma conta, ganhar dinheiro, pelo celular, tudo mais. Aí, aqui, a gente desce, ó, preposição. Então, com, tipo, sem, próximo. Criar canal no YouTube pelo PC. Ó, criar canal no YouTube para empresa. Como criar pelo celular. E aí, aqui, se a gente desce, ele ainda dá mais uma lista completa ali de informação. Então, a gente pode colocar a palavra-chave que a gente quer aqui. Isso aqui é uma mina de ouro porque é realmente o que as pessoas estão pesquisando. Então, são ideias validadas de conteúdo que a gente pode trazer para o nosso canal. Principalmente aí, quando você tá sem ideia e querendo ter ideias assertivas para gravar aí para o YouTube. O único ponto é que o Answer the Public só deixa você fazer duas pesquisas por dia. Então, se você quer fazer mais, você precisa assinar o plano pró aqui do Answer the Public, né? Mas o conselho que eu tenho para dar para vocês é anota todas as palavras-chave que você quer pesquisar e vai pesquisando duas por dia aí no decorrer da semana. Você já vai acabar a semana cheio de mapa mental salvo aí no seu computador. Porque dá até para você fazer o download desses mapas mentais e guardar aí em pastinhas para você. Então, Answer the Public, outra ferramenta que vocês precisam conhecer. A quarta ferramenta é uma ferramenta que se você tem um Gmail, como por exemplo, o e-mail que você usa para acessar o seu canal, você pode ter acesso gratuitamente, que se chama Planilhas Google. E por que ela é tão interessante? Porque ela te ajuda muito na organização do canal, que é imprescindível. Principalmente se você tá querendo manter uma frequência de postagem e levar o YouTube a sério. Então, eu uso Planilhas Google para ter o meu calendário de conteúdo. Agora, vocês estão vendo aqui uma planilha em branco, né? Você pode criar praticamente o que você quiser. Mas aqui eu abri só o meu calendário de conteúdo que tá no Planilhas Google. O lado bom disso é que a gente pode acessar de qualquer dispositivo. Então, por exemplo, antes eu usava uma planilha do Excel que ficava salva no meu computador. Eu só tinha acesso à planilha no computador. Agora que eu migrei aqui para o Planilhas Google, eu posso acessar a partir da minha conta de e-mail, estando pelo celular, estando com outro computador, em um outro lugar. Não necessariamente precisando estar aqui na minha casa. E aqui vocês estão vendo o meu calendário de conteúdo de 2022. Não vou descer muito aqui para não dar spoiler para vocês dos vídeos que estão por vir aqui no meu canal. Mas aqui tem toda a organização do meu canal nos dias certinhos de eu postar. O status do vídeo, a ideia, o título. Aqui eu consigo mapear tudo. Então, eu super recomendo que vocês usem e abusem disso aqui. A próxima ferramenta que eu quero trazer nesse vídeo também é uma ferramenta que você pode ter acesso se você tem uma conta do Gmail e muito pouca gente sabe que isso existe, que é o Google Agenda, que, gente, para manter a organização, eu acho, assim, muito importante e essencial. E isso aqui facilita muito a vida, porque você pode não apenas controlar a sua agenda aqui, então colocar todas as reuniões, tudo que você tem para fazer e tudo mais. E você pode até, por exemplo, ó, vou criar uma reunião para amanhã. Quero fazer uma reunião online com alguém. Eu escrevo aqui reunião, adicionar vídeo, conferência com o Google Meet, adicionar convidados. Então, aqui eu posso escrever o e-mail da galera e aí isso aqui já vira um link direto para a reunião. Então, a reunião fica mapeada aqui no meu calendarinho, junto com os convidados que já recebem automaticamente o e-mail, todo mundo já recebe o link e fica muito mais fácil. E, além disso, aqui eu posso ir adicionando tarefas. Então, eu posso escrever, por exemplo, gravar vídeo e aí eu coloco a data que eu quero gravar esse vídeo. Então, por exemplo, vou colocar amanhã também, para aparecer aqui no meu calendarinho. Aí, aqui, ó, no sábado já subiu aqui em cima essa tarefa que eu tenho para fazer de gravar vídeo. E se eu dou um check aqui, o gravar vídeo vai ser riscado ali automaticamente. Então, aqui a gente pode controlar tudo o que a gente tem para fazer, basicamente, toda a nossa vida. E sério, gente, de novo, vou bater nessa tecla aqui nesse vídeo da organização, que é muito importante a gente conseguir manter um fluxo ali, uma rotina durante a semana, de diluir as nossas tarefas para que a gente consiga fazer tudo e não ficar sobrando tudo para um dia só, deixando tudo para a última hora, se sentindo sobrecarregado. Ninguém merece, né? E fica até mais difícil da gente conseguir manter o nosso canal. Então, eu recomendo demais que vocês usem essas duas ferramentas que estão dentro do e-mail, né? Que eu falei agora aqui por último, tanto o Google Planilha quanto o Google Agenda. Inclusive, ambos têm aplicativo no celular também, tá? Então, vocês podem baixar o aplicativo e fazer tudo isso aqui pelo celular também. Bora, gente! Bora organizar para decolar esse foguete! E por último, mas não de forma alguma, menos importante, o TubeBuddy, gente! A última ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês, que vocês sabem, eu não vivo sem ele. Desde o começo do meu canal, eu uso o TubeBuddy para otimizar o meu canal para mecanismos de busca e traduzindo em outras palavras, é fazer SEO para YouTube, é selecionar ali as palavras-chave certas para que eu consiga contar para o algoritmo do YouTube exatamente sobre o que é o meu canal para que, quando um usuário digite alguma coisa ali que tenha a ver com o meu canal, o algoritmo entenda que ele vai linkar os meus vídeos na que ela busca e vai ranquear os meus vídeos ali primeiro, trazendo, assim, muito tráfego, muitas visualizações para o meu canal. Então, o TubeBuddy nada mais é do que uma ferramenta que você instala ali no seu navegador, né? Então, eu tenho o TubeBuddy instalado, ele está aqui, o iconezinho dele está aqui. Mas, se eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, como crescer no YouTube do zero, basta eu digitar aqui, normalmente, na barra de pesquisas, que tendo o TubeBuddy instalado, ele vai dar esse termômetrozinho aqui para falar se a palavra-chave é boa ou não para o meu canal. Então, aqui ele mostra o Unweighted e, quando eu clico, ele mostra o Waited, que é levando em conta todo o histórico do meu canal, o Waited. Unweighted é, tipo, geral do YouTube, nunca falei sobre esse assunto na vida, como que está essa palavra-chave para mim, né? Então, é legal a gente sempre olhar o Waited no TubeBuddy. Então, aqui ele dá essa nota, né, se essa palavra-chave é boa para mim ou não, baseado no volume de buscas, quantidade de buscas, né, que aquela palavra-chave está sendo feita aqui no YouTube, versus competição, né, então, quantos vídeos existem no YouTube sobre esse assunto, importante a gente saber também, versus a força da otimização. Então, isso aqui é muito bom, além disso aqui, uma função que eu gosto muito do TubeBuddy é o SEO Studio. Então, por exemplo, decidi aquilo ali como uma palavra-chave que eu quero usar num vídeo. Então, eu vou digitar ela aqui de novo, como crescer no YouTube do zero, coloco Start e a YouTubeBuddy, ele me ajuda a estruturar título, descrição e tags dos meus vídeos aqui nesse lugar. e me dá a TubeBuddy Score. TubeBuddy SEO Score, que é tipo a nota de otimização desse combo aí, título, mais thumb, mais tags. E aqui ele ainda dá uma listinha de boas práticas, né, que é legal a gente fazer em cada vídeo que a gente for otimizar. E aí, uma última coisa que eu só queria mostrar para vocês que dá para a gente fazer no TubeBuddy também, é testa B de thumbnail. Então, tipo, aqui a gente pode subir, tendo, estando no site, né, do TubeBuddy, a gente consegue subir duas thumbnails diferentes, né, para ele rodar um teste de qual thumbnail que está dando mais clique ou não. Então, essa é uma função muito bacana que eu também gosto do TubeBuddy, e que faz o TubeBuddy, para mim, ser uma ferramenta essencial aí para todo youtuber que quer crescer no YouTube. E aí, gente, vocês já conheciam essas seis ferramentas que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo? E ainda mais importante, vocês já sabiam de tudo que dá para fazer com elas? Sério, eu não vivo sem nenhuma dessas seis ferramentas, eu uso todas muito. E eu espero que vocês passem a usar também, porque facilita muito a nossa vida, tanto em ajuda mesmo da gente conseguir ser mais estratégico na criação de conteúdo para o YouTube, como com organização. Então, apenas lembrando que o link para o site do Canva está aqui na descrição, para você clicar e poder experimentar gratuitamente a versão do Canva Pro, para você ver se vale a pena ou não aí para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aqui para mim e bora decolar esse foguete. Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau! Tchau!